olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal clipe ramo e nesse vídeo vou mostrar para vocês como ativar o modo turbo no esnes 9x tá que é o emulador de super nintendo é para que que serve o modo turbo por exemplo eu tô aqui com um jogo aqui ó é um jogo de tiro tá esse recurso também serve para qualquer jogo que você precisa ficar apertando o botão tá então para tirar que precisa fazer eu preciso ficar apertando o botão se eu segurar ele vai parar de tirar olha só tá então o modo turbo para que que ele serve ele serve para ativar aí o recurso que você segura o botão e ele continua tirando tá então é uma feature aí muito boa tá para quem gosta de jogar jogos antigos tem muito biden apps por exemplo você precisa ficar apertando o botão e às vezes é cansativo jogos de tiro de navinha que você precisa ficar apertando o botão com esse recurso você apenas segura o botão e ele continua tirando tá eu vou mostrar para vocês como fazer isso tá lembrando que esse é o emulador snes 9x tá eu não sei se para outros emuladores é a mesma é a mesma coisa mas imagino que também tem essa esse recurso aí então caso você queira baixar esse emulador vou deixar o link na descrição beleza é um emulador para computador não serve para para celulares androide por exemplo ele não serve só para windows beleza então vou deixar o link na descrição caso vocês queiram baixar este emulador para poder jogar com esse recurso aí que é muito bom por sinal então beleza chega de blá 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 e vamos é mostrar como faz bom é aqui se você segurar o shift você pode ativar o turbo em várias teclas ele não ativa tudo de uma vez só você pode ativar por exemplo no y tá no no b tá no a no x no r e no l então é para você ativar você vai segurar o shift e você vai usar as as teclas 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 do teclado do seu computador home page up delete end e page down repare que essas teclas elas são seis teclas fica aqui no seu teclado cada uma corresponde a um botão do super nintendo y b x a l e l e r tá então aqui corresponde ao y que eu quero ativar aqui para ele atirar é o home tá então vou segurar o shift e apertar o home segurei o shift apertei o home ele já aparece ali ó turbo y ativado beleza então agora se eu segurar o botão que acontece ele vai ficar tirando aqui ó beleza e se eu quiser desativar eu novamente vou segurar o shift e apertar a tecla home repare que aparece a mensagem ali e ele desativa se eu ficar segurando ele vai desativar se a deixa eu ver se o shift direito funciona funciona também olha só supondo que eu quero fazer isso com a tecla B por exemplo eu vou segurar o shift e apertar a tecla delete ó se eu segurar o B ele vai ué não deu ah não esquece a tecla R tecla L vamos ver qual que é aqui a x o end tá é o shift end ele vai ficar pulando beleza seu para eu desativar eu dou o outro shift end e aí ele para ó vou segurar o y e continua vamos desativar o y desativou muito útil esse recurso para quem joga bastante B den ups tá jogos de tiro jogo de navinha aí é não torna a jogatina aí tão cansativo então essa foi a dica de hoje pessoal se você gostou já sabe deixa aquele like aí tá se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez sempre estamos trazendo conteúdo sobre jogos Android emulação então fique à vontade aí para deixar o seu comentário tá e dá aquela força para a gente então a gente vai ficando por aqui até mais e beijo do Nego